Você quer evitar esse tipo de problema na sua casa? E o grande vilão pode ser isso aqui, o seu solo, o barro que você coloca na sua casa. Porque ele era branquinho, agora tá cinza ou tá manchado, né? Nós sabemos que existe um problema muito sério nas construções, onde as paredes sofrem muito com isso e o chão também. É por quê? Porque a umidade que estava aqui no solo, no barro, que é o grande vilão, joga essa umidade pra cima, né? A água, a infiltração por capilaridade. É porque não teve uma preparação aqui na hora do concreto desse solo. Mas isso tem como ser resolvido sim. E aqui eu tenho aqui uma quantidade boa de lona, porque eu sempre estou utilizando nas minhas obras. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Vamos fazer aqui um concreto magro, que significa isso. A pena, como nós estamos no início da construção aqui ainda, dentro desse cômodo, nós vamos fazer um concreto só de regularização de solo. E esse é o primeiro passo. E antes de colocarmos o concreto, vamos utilizar aqui uma lona. Porque ela vai cobrir todo esse solo aqui, todo esse chão. Utilizando a lona, essa água do concreto não vai descer, não vai ceder. Então o concreto também vai ter uma qualidade bem mais superior do que jogando por cima do solo aqui sozinho. Só pra vocês ficarem cientes em grandes construções, tá? Grandes construtoras aí já utilizam esse método pra poder evitar esse tipo de situação, tá? Aqui pessoal, como nós utilizamos a lona da Lonax, ela é bem mais grossa do que essas comuns. Então você pode pisar em cima dela aqui com mais tranquilidade, né? Porque em algumas situações as longas são bem fininhas. Então vamos lá agora preparar o concreto e já voltar pra colocar o nosso concreto aqui. Olha só como que o concreto fica, né? Eu tenho mostrado pra vocês outras vezes aqui no canal. Fica um concreto bem mais homogêneo. Não fica aí concreto espesso, né? Vamos lá colocar o nosso concreto agora. Pronto pessoal, espalhado essa primeira camada de concreto aqui, ó. Passar aqui algumas dicas pra vocês rápido. O que acontece? Como nós estamos fazendo aqui só um concreto de regularização, né? Um concreto magro, por isso que nós não estamos trabalhando fatalístico aqui. Vou deixar tudo bem claro. Aqui eu preciso deixar um concreto com no mínimo 5 centímetros de espessura, tá? Como nós já temos a experiência, nós faremos aí a espessura que é necessário. Nessa parte aqui, o concreto, ele não tá encostando na nossa parede. E isso não tem problema, porque depois ainda vai vir um reboco aqui. Não precisa ficar preocupado se a lona, ela não deixar o concreto encostar na parede ali, porque são duas coisas totalmente diferentes. Pessoal, a brita aqui no chão, nesse solo, ele só iria me dar mais gasto. Por quê? A lona, ela tem um valor bem menor do que a pedra, né? O método da pedra hoje tá muito mais caro. E também você acaba sofrendo com essa questão do concreto não ter a sua qualidade. Por quê? A pedra, ele tem uns espaços vazios entre eles. Então o que vai acontecer? A água, né? Do concreto, ela vai acabar escorrendo. Agora esperar secar um pouco aí. E depois nós vamos fazer a próxima parte que eu falei com vocês, que é com aquela parte da lona ali que sobrou, tá? A água do concreto, além da lona estar por baixo, ela não cedeu, tá? Não desceu. E também ela não evaporou. Gostou? Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever aí, porque toda semana nós estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Valeu. Valeu.